Buenas rocares, sejam bem-vindos. Eu sou o Fábio e você está no Garagem Rocar. Hoje eu trouxe aqui ofertas de Chevette com preços a partir dos R$ 3.000. Para quem gosta de um carrinho aí bom de chão, com tração traseira, o Chevette é a pedida certa. Os carros de hoje são todos para fazer um projeto aí de restauração e de reforma. Não adianta ficar aqui de choro. Se você quiser comprar um inteiro, é R$ 20.000, R$ 30.000 para cima. Jesus! Então o preço mais barato para a pessoa fazer um projeto é restaurar ele, deixar tudo 100%. Então confere o vídeo até o final que pode ser que eu em perto de você e dê um bom negócio. Quase isso! Todos estão anunciados no site OLX. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link para você conferir. Ou então acesse o site do canal que é o garajerocar.com.br e confere tudo por lá também. É claro! Experimente a melhor e mais tradicional carne de lata do país. 100% de pernil desossado, conservado na gordura, pronto para consumo. E também a deliciosa paçoca de carne suína. Chama aqui no Whats que enviamos para o Brasil todo. Me der! Manda uma voz adorando o like para ajudar a firma a crescer e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Não dê bobeira, veja o carro pessoalmente, nunca faça pagamento antecipado, faça também uma consulta veicular para ver se está tudo em dia, beleza? Depois, não adianta ficar chorando. Dito isso, vamos bora conferir as ofertas de Chevrolet Chevette no precinho de pai para filho. Bora aí! Bora! Começando aqui, a gente tem um Chevrolet SL do ano de 1988. Ele está na cor marrom. A motorização dele é 1.6 movido a etanol. E esse aqui é um carro que não está assim muito derrubado, né? Não está assim tão desbeiçado. É carro para projeto. A gente começa dando uma conferida aqui. Aqui a gente vê que o carro está com estrutura boa, traseira, lateral esquerda dele, tudo certo. Detalhe da lateral direita dele, tudo ok também. A gente não vê lipode, amassado, nada assim muito forte, né? O estado da pintura está fraco, precisa de repintar, enfim, passar por um projeto de restauração. A frente do carro está alinhada, está faltando ali a ponteira do para-choque do lado esquerdo. Mas, enfim, o carro está até numa boa condição aqui pelo ano dele e condição geral, né? E o preço dele. Vamos ver aqui a interna dele, está com os bancos fracos, né? Banco de couro, mas está tudo bem derrubado. Preciso de trocar esses bancos, né? Pelo menos a forração. Painel e volante são originais, tudo bacaninha. O painel dele não está trincado, né? Tudo ok também. Então, esse aqui é um carro para quem quer fazer um projeto de restauração aqui em cima desse chevete. Na descrição, não se a gente fala que o carro está com documentação ok, que possui multas, mas ele não especifica e precisa de pagar o documento deste ano. Ele fala que o carro está bom de motor e dilataria mais que precisa ali de uma funilaria, de uma pintura nova. Então, esse chevete aqui, carrinho bom para projeto. Se você gostou, quer dar uma conferida. Está venda na cidade de Garapé, em Minas Gerais. O Nuscento está pedindo nele R$ 3.000. Mais um chevetinho baratinho chegando aqui. Esse é do ano de 1986. A motorização dele, o Nuscento não colocou aqui, mas escreveu que seja o motor 1.6. Deve ser também movido a etanol. O Nuscento deixou somente duas fotos. A gente vê aqui que o carro está com a frente alinhada, né? Para-choque dele precisa de ser reformado ali. Para-choque cromado, então, de ser trocado. Ele está no Prime, a pintura dele. Ele começou aqui, aparentemente, a fazer uma lanternagem dele, mas não completou. Então, o carro está bom de estrutura. Alguma coisa ali que já precisava, ele já fez a correção. Está no Prime ali, na tinta de fundo, né? Precisa de repintar. Enfim, é um carro que precisa de passar por um processo de restauração. Mas está um carrinho baratinho também. Talvez compense para você que tenha vontade de ter um chevete aí e deixar ele em dia aí, do teu gosto. Na descrição, o Nuscento fala que o carro está com documentação em dia. Possui chave reserva. Não deixa mais informações aqui. Se você gostou e quer dar uma conferida, esse chevete está à venda na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Eu não sei, é que está pedindo nele apenas R$ 3.800. A terceira opção, vem chegando com o chevete do ano de 1989. Ele está na cor prata. A motorização dele é 1.6, movido a gasolina. A gente começa dando uma conferida aqui. Eu não sei, acho que deixou algumas fotos da externa. A gente vê que o carro está com estrutura boa. A frente dele está alinhada, não tem nada ali fora do lugar. Detalhe aqui da lateral direita dele, da lateral esquerda. O carro não tem podre, não tem amassado. A estrutura está até boa, como a gente pode estar vendo aqui. A traseira do carro está alinhada. O teto, tudo certinho. A gente não vê ali nada muito fora do lugar. O Nuscento deixou aqui somente essa foto aqui do cofre do motor. Ficou faltando também foto da interna para a gente dar aquela conferida. Na descrição ele fala que o carro está com documentação em dia, recebe em mãos o motor funcionando perfeitamente. E precisa de fazer um trabalho na parte da lataria dele, de funilaria, como a gente viu. Se você gostou e quer dar uma conferida aqui, esse chevete está à venda na cidade do Rio de Janeiro. E no centro está pedindo nele R$ 3.800. Outro chevete chegando aqui, esse é do ano de 1989. A motorização dele é 1.6, movida a etanol, está na curva vermelha. A gente começa dando uma conferida, a gente vê que o carro está com a frente alinhada. Mas a pintura dele está até em uma boa condição. Detalhe aqui da traseira dele ali. A gente vê que está tudo ok também, lateral direita. Enfim, o teto dele não tem podre, não tem amassado, né? Na descrição, quando o chevete fala que o carro está com documentação em dia, tudo certo. Está vendendo aí esse chevete SL89. Ele fala que começou o projeto, mas parou e precisa de dar continuidade aí. Fala que o carro está abondo de pneus, rodas ali, aro 15, beleza? Se você gostou e quer dar uma conferida, esse chevete está à venda também na cidade do Rio de Janeiro. E no centro está pedindo nele o valor de R$ 4.000. A quinta opção vem chegando aqui com um chevete muito desejado no mercado, né? Aquele chevete tubarão. Esse aqui é do ano de 1976, a motorização dele é 1.6, movida gasolina. Ele está na cor marrom. A gente começa dando uma conferida aqui pela frente. A gente vê que o estado da pintura dele está de fraco para mediando. Precisa também de ser reformado. A frente está alinhada, tudo certo. Para-choque pintado em preto. Os faróis originais, tudo certinho. Detalhe aqui da traseira e lateral direita. A gente não vê ali nada fora do lugar. Não tem podre, não tem amassado, né? Está com estrutura boa, tudo ok. A gente não vê ali o carro, não está torto ali. Não está nada desbeiçado, vamos dizer assim. Está bacana. Detalhe aqui do cofre, do motor. A interna dele, a gente vê ali painel e volante originais. Os bancos dele estão muito bacanas, né? Parabéns aqui porque o proprietário colocou aqui uma forração em couro. Que ficou muito bonita aqui. Eu deixaria nesse padrão, não mexeria em nada. Mas está faltando ali, como a gente pode ver, forração de porta, né? Então, alguma coisinha ou outra tem que ter. É um carro que precisa de fazer um projetinho nele também. Mas vai ficar bem bacana. É um carro muito buscado aí. Que vale muito dinheiro e depois de reformado. Na descrição, a gente fala que o carro está com documentação em dia. Que ele está disposto a troca. Documentação 2023 quitada. Receba em branco, bancos ali em couro, como a gente viu. Fala que carpete também está novo. Não está aqui um chevette tubarão, né? Numa boa condição para fazer um projeto. Deixar ele numa condição melhor aí. Até ganhar uma grana em cima aí na revenda, né? Já que esse carro custa muito dinheiro aí. Estando todo em dia, né? Todo arrumadão. E ele está à venda também na cidade do Rio de Janeiro. E o Inocentro está pedindo nele o valor de R$ 5.800. Vem chegando aqui esse, que é do ano de 1984. Ele está na cor verde. A motorização dele é 1.6, movida gasolina. A gente começa dando uma conferida. A gente vê que o carro está com a estrutura boa. A pintura dele não tem nada para mexer. A gente vê ali a traseira dele está alinhada. Lateral direito, ele é a porta alinhada. Tudo certo. A pintura tem boa condição. Não tem nada fora do lugar. Joguinho de rodas ali em liga leve. O Inocentro deixou aqui fotos do cofre do motor. Aqui a gente vê também detalhe ali do porta-malas dele. Tudo certinho ali, né? Tudo lacradinho. Detalhe ali do estepe. Enfim, o carro está numa boa condição. Lateral esquerda dele, tudo certinho também. O teto. Porta ali do lado do motorista, né? Com os frizzes ali originais. Está, enfim, um carrinho numa condição boa. Você pode andar com ele do jeito que está. Ou então gastar um pouquinho a mais para deixar de uma condição melhor. A interna ali também está em muito bom estado. Os bancos são originais. Está com a forração em dia. Forração de porta, painel e volante. Tudo gabaritado, tudo certo também. A interna do carro também está 100%. Na descrição, o Inocentro fala que o carro está com documentação em dia. Que o carro está bom. Suspensão nova. Quatro pneus, meia vida. E esse aqui encontra-se à venda. Na cidade de Cachoeiras de Macacu. No interior do Rio de Janeiro. E o Inocentro está pedindo nele o valor de R$ 8 mil. Fechando as top ofertas de hoje. Vem chegando um Chevette também muito procurado no mercado de usados. É um Chevette Hatch do ano de 1978. Ele está na cor marrom. E a motorização dele é 1.4. A gente começa dando uma conferida aqui. Pela lateral esquerda e pela frente. A gente vê que o carro está em boa condição. Tem só um detalhe ali abaixo ali da porta do lado do motorista. Um ponto de ferrugem ali, alguma coisa. Não dá para a gente identificar. A frente dele está toda alinhada. Está tudo certo. Enfim, o carro está com a estrutura até boa. Relativamente pelo ano do carro. A traseira do carro está toda alinhada. Precisa de ser repintado. Como a gente vê ali. Ele tem marcas ali de queimado de sol. A pintura já aparentemente original. Nunca foi repintado. Mas está ali com as lanternas, para-choque. Tudo no lugar. O carro está bem alinhado. Detalhe da lateral direita dele. Tudo certo também. Alguns detalhes ali abaixo da porta. Um ponto ali de ferrugem ou de podre. Precisa de corrigir aqui essa lataria e repintar. A interna do carro está em boa condição. Forração de banco ali na cor marrom. Aquele padrão original. Forração de porta. Painel e volante ali originais. Banco traseiro também original. Está tudo certo ali na cor marrom. Isso é um bom sinal. Embora o carro precise de fazer um projetinho nele ali e repintar. Mas ele está todo original, né? Bacana. Detalhe do cofre do motor. Motor ali 1.4. Tudo certo também. Na descrição o anunciante fala que aceita troca. O carro está com documentação em dia. Está vendendo esse Chevette Hatch ano 1978. 1.4 é o motor dele. Câmbio de cinco marchas. Fala que a mecânica dele está toda à prova. Suspensão e freios estão novos, né? Revisados. E bancos feitos no tecido original. Então a interna dele já está ali reformada, né? Como a gente viu. E fala que tem alguns detalhes ali na parte da lataria, né? Como a gente viu ali, precisa de repintar. Se você gostou do Chevette e tem interesse em dar uma conferida pessoalmente. Ele está à venda na cidade de Goiânia. E o Nucent está pedindo nele o valor de R$ 9 mil. Por hoje foram estas aí as ofertas de Chevrolet Chevette. Se você gostou de alguma caranga, basta acessar aqui na descrição do vídeo o link. Ou então confere no site do canal, que é o garagemrocar.com.br. Vai aqui o meu forte abraço para os inscritos do canal. Vai um salve para o Ayrton Gomes. Falou também para o Sadi, que acompanha a gente de Caxias do Sul. Ele falou aqui que trabalhou muito tempo com a manutenção de motor Volkswagen em Fusca. Forte abraço aí. Falou também para o Juvenal Antônio, que acompanha a gente de Luiz Alves em Santa Catarina, na terra da cachaça. Falou também para o Reginal, que acompanha a gente em Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão. Um alô também para o André de Tupa Ciretã, do Rio Grande do Sul, que está sempre aqui com a gente. Um alô também para o José Lencar, de Palmas em Tocantins. E o meu alô também vai para o Mário de São Mateus do Sul, no estado do Paraná. A todos vocês aqui eu só tenho a agradecer. Deixa você também aqui o teu nome, a tua cidade, que eu vou mandando um salve para você nos próximos vídeos. Agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui. Deixe um like para ajudar aqui o nosso trabalho. Se inscreva. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Boa compra aí do seu Chevrolet Chevette. Tchau, obrigado e fui.